Oi, 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 gente! E 2023 já está chegando e não podia começar de forma diferente. Vamos iniciar a nossa playlist com o planner mais pedido de todos os anos, o planner Naturalis da Tilibra, que você pode ver que está com capas incríveis. Cada ano a Tilibra surpreende com as capas dos seus cadernos, planner e agendas. Esse modelinho aqui Naturalis vem todo com ar de natural, de natureza verde. E o bacana também é que as folhas dele são folhas recicladas, que também super combina com o tema do planner. Essas são as quatro capas que você vai encontrar desse modelinho Naturalis e elas são bem distintas. Todas têm capas bem verdes, de natureza, de folhagens, mas cada um tem um fundinho diferente. Esse aqui tem um fundinho mais azul, com a folhagem verde e detalhes no dourado. Esse aqui tem um fundinho mais discreto, um begezinho, gente, olha que lindo. Esse aqui é meu preferido também, com detalhes em dourado. Tem esse com um fundinho mais vinho, avermelhado, com uma folha linda também. E esse daqui com fundo verde, com a folhagem vermelha. E esse planner aqui vem super completo. Vem com essa parte aqui do envelopinho, pra você guardar os documentos. Uma folha de adesivos que não podia faltar. Aqui pra você colocar o seu nome. Calendário 2023 e 2024. Feriados que também não podia faltar. Olha que bacana essa parte aqui de controle financeiro. Vou chegar até mais pertinho aqui pra você ver todos os detalhes. E essa folhinha aqui, você faz anotações das suas atividades, que podem ser atividades físicas, de desenvolvimento pessoal, de aulas, de música, estudos também, gente. Olha que bacana. Essa partezinha aqui, você pode estar anotando as suas consultas médicas. Olha que legal. E aqui, fazendo listas de várias atividades que você fizer durante os meses ou até no ano. Essa parte aqui é pra você escrever os seus projetos do ano. Olha que bacana. Dicas para relaxar e manter-se em contato com a natureza, meditação, programas ao ar livre, viagem, gente. Tá muito show esse planner da Tilibra. E ainda essa parte aqui lhe dá super dicas de folhagens, o poder da natureza, babosa, trevo vermelho. Olha que bacana, gente. E aqui começa o planner especificamente. Aqui seria o planejamento anual com todos os meses. Aqui você pode estar anotando os seus projetos, as suas viagens, o que você vai fazer nos meses determinados. E aqui começamos o mês de janeiro, que é o planejamento mensal. Tem todos os dias do mês. E ainda você encontra o planejamento semanal, que você consegue especificar melhor as suas atividades. Conforme os meses vão mudando, as imagens aqui das plantinhas também, gente. Olha só, não é igual em todas as folhas. As plantinhas vão mudando. E quero reforçar também que a folha desse planner é super linda, gente. É um amarelinho reciclado, que deixa um charme incrível.